Caraca, meu papai não chega logo, já falei pra ele não demorar, que ele tava aqui, ele veio pra cá fazer alguma coisa aqui naquele hotel ali, ele disse que ia vir e não vem, cadê meu papai? Acho que eu vou lá pra baixo logo, apesar que aqui tá tão gostosinho, só não sento nessas cadeiras porque eu tô na sombra. Acho que o Mike tá ali embaixo, Vinícius tá com a namorada dele, né? Vou descer, não tá aqui? É bom que quando ele chegar eu consigo ouvir, aí a gente já vai direto pro médico, porque eu quero que o médico tire logo esses remédios que ele tá tomando, fazendo ele ver espírito, sei lá, ver boneco, o que que ele tá vendo, que eu não tô entendendo. Não lembro nem o nome do bicho que ele falou que tava vendo. Ai, oxe, o que que é aquilo ali? Ih, que merda, hein? Tão entendendo nada. Só falta ninguém tá em casa também, eu tô sozinha aqui agora. Hum, deixa eu ver, ó. Vinícius sempre tá na academia, mas não tá. Depois que a gente fez o negócio lá do carro que a... Bom dia, que a polícia quase pegou a gente e nada. Não adianta. Vocês viram o Vinícius? Hein, ô... Não. Boca estralando aí. Tava comentando aqui que o... O Vinícius, depois que a polícia pegou quase eu e ele, filho, o bagulho ficou louco. Ele falou pra vocês que a polícia parou eu e ele? Não. É, a polícia... A polícia... Ai, caraca. Dei até um pulinho de alegria. A polícia parou a gente na cidade, a gente voltando da faculdade. Parou eu e ele e, tipo, pediu o suborno pra gente pra não pegar o nosso carro. Caraca. Falou que o meu carro e o dele é proibido. Mas é mesmo? Mas eu não sabia que o meu carro era proibido, não. Pra mim era só, tipo, porque ele era de um cara abusivo, tipo, ladrão, sei lá. Não sabe nem porque ele é proibido, né? É, mas aí ele vai pegar meu carro. Eu já peguei o carro da polícia, a polícia vai pegar meu carro de volta. Não tem lógica, sabe? Tipo, nada a ver. Esse carro não pode transitar nos Estados Unidos por conta dos gases que ele emite. Ah, é? Não tá de acordo com as razões do meio ambiente aqui dos Estados Unidos. Aí é proibido só por causa disso. Ah, eu não sabia, mas aí eu consigo mudar alguma coisa no carro pra parar de transmitir esses gases? Não, né? Não. Porque daí tem que ir pro Japão pra pedir pra... Não, o pior é que mudar você consegue. O pior é você convencer o policial que você mudou isso. É. É, é verdade. Pô, então eu vou ter que arrumar outro carro? É. Não, mas... Eu tenho dinheiro, mas eu não quero, mano. Eu botei o carro aqui hoje, eu não quero. Eu não quero ter que trocar meu carro, não. Quê? Ih, acho que o meu papai chegou. Abre a porta aqui. Pai? Ué? Escuta ele falando. Ai! Ô, pai! Olha, tá se tremendo todo aqui. Levanta aí, ó. Tá machucado, pai. Pai? Pai? Onde você tava? Voando com quem? Sozinho? Não, eu tava andando lá perto daquela casa lá. Aí veio uma menina. Uma menina de cabelo branco. Hã. Com uma roupa preta de cor gozã. Toda pra galera aí. Hã. Aí com uma bundinha fofinha, rapaz. Aí do nada ela virou o Fizer. Yeah! Yeah! E ela fez esse barulho? Ela tinha cabelo grande ou cabelo curto? É. Ela me trouxe até aqui. Que estranho. Vocês conhecem alguém assim? É, eu conheço. Eu não confio nada do seu pai, não. É, pra mim eu acho que você tá drogado de remédio. Ô pai, você tá indo aonde, pai? Calma aí, gente. Pai, você tá indo aonde? Hã? Vai lá no banheiro, vai lavar esse rosto que a gente vai no médico. É que é o banheiro dessa... É lá no último andar. Não bate nele não, é o bicudo, pai. Tu lembra dele não? Mas aquele me bateu. Ele é louco. Eu não sou um fantasma, seus amigos doidinhos. Volta uma tarja preta. E viu que eu falei que meu pai não tinha morrido, você? Ih, seu pai morreu, isso aqui é. Isso aí não é seu pai não, louco. Hum, não é meu pai. O nome dele é Xandão, é meu pai. Não é, Mike? É. Vou tirando o carro aqui logo. Não, eu botei pra ela não. É, mas é meu pai. Não, é, não. Eu, hein? Parece que é louco. Deixa eu tirar o carro aqui, que aí quando ele sair... É que merda essa aqui. Ah! Não, 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 não. Não, sai do carro. O que que ele quebrou? O que que você quebrou? O que que... Sai. O que que você quebrou aí em cima? Logo no quarto do Vinícius. Pai! Pai, o que que você quebrou? O que que você quebrou? O que que você quebrou? Eu não quebrei nada. Eu explotei uma implosão. Fala, o que que você quebrou? Eu não quebrei nada. Tem certeza? Dragões. Dragão. Não tem existido esse negócio de dragão, não. Deixei de ser mentiroso. Ah, e o que que você tá fazendo? Tô indo ver o que que você quebrou. Eu não quebrei nada. Tô aqui, fala. Seu celular novo. Você quebrou meu telefone. Não. Tá, pai, tá bom. Vamos no médico. Depois eu vou comprar outro com seu dinheiro mesmo. Vamos logo, que aí você vai... A gente vai fazer no médico. Ele vai ver os remédios que você tá tomando pra ver se você realmente precisa tomar isso aí. Que? Ela é gostosa. Quem? A médica. Eu sei lá se é médico ou se é médica, pai. Eu marquei a consulta. Quando chegar lá que a gente vê. Eu, hein. Parece que é doido. Ah, é. Quem é doido aqui? Bicudo, eu vou lá no hospital aí com o meu pai. Tu é a Pararanger vermelha? É, eu tô de roupa vermelha pra combinar com o meu cabelo vermelho, uai. Tu solta a Pfizer se eu te bater? Não. É abuso. E para de explodir as coisas dos outros, hein. Tu vai me dar outro telefone. Eu não vou te dar nada, não, porque eu não explodir nada. Entra aí. Tira essa forréca velha daí. Vambora. E eu, hein. Acusado. Tchau, Mike. O pai de candão tá na área. Quem? Tu mora só com um homem, é? É, pai. Eles são meus amigos. Eles me respeitam. Tem vergonha na cara, não, menina? Não é vergonha por quê? Se eles me respeitam. Tu não faz orgia, não, né? Claro que não, pai. Você tá achando que eu sou o quê? Aquela vagabundona que tu pegou. Você pegava quando a gente morava lá no bairro dos boys? Saudades. É, saudades. Cada dia era uma piranha diferente. Ai, chato. Eu era feliz. É, agora você é doente, né? Procurado. Tomando uma largaça a vida aí, ó. Aí, o que que deu? Pai, você tá botando a culpa em mim porque você deixou de ser piranheiro. É a culpa. Parece maluco. Tem que esperar o sinal abrir agora. Virar pra cá e depois vamos subir. Você tá parada no sinal por quê, menina? Esse carro nem é permitido aqui? Ué, pai, porque é lei, né? Só porque o carro não é permitido eu não vou parar em sinal. Eu tenho que ser certa. Não vai ser pega de qualquer jeito. Aí. O que que é? Então o celular que é esse celular é seu? Não, porque eu só tinha um telefone e você explodiu. Não inventa ideia, não. Eu acabei de sinal de algum lugar, hein? Pai. Eu, hein? Ah, vou com esse sinal vermelho mesmo. Ó. O que que é, pai? Só vou te falar uma coisa. Eu peguei esse celular aqui. Hum. Num quarto de alguém, hein? Pai, só tem dois quartos. É o meu ou o do Vinicius? Ah, então é daquele vagabundo mesmo. Não, o Vinicius não é vagabundo, não. Deixa eu ver o que que tem. O Vinicius tá namorando. Você sabia que ele tá namorando? Eu sei lá desse vagabundo. Vai ver que ele tá morto. É, ele tá namorando. Ele não foi preso? Não. Não. Tô falando que quando eu vejo uma má companhia, eu vejo. Ih, eu, hein? Você, você, você é muito perce... Você, 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 você quer... Ô, hein, o que que ele tá buzinando aí, meu irmão? O que que é? O que que tu quer? Carro feio, sei, hein. Ih, foda-se com você, o seu otário. O teu que é feio, seu otário. Sai fora. É feio, é. Abaixa essa janela aí, rapá. E eu, hein? E anda, você, os carros de frente também. Vambora. Ei, o que que esse cara tá achando aí? O que que tu quer, meu irmão? Eu, hein? Tá me seguindo? Sai fora. Quer fazer uma rachinha? Que rachinha? Tome esse celular aí, eu sou o otário. Ô, pai. Vai lá pegar o telefone. Não, não. Deixa lá. Não, pega lá. Eu, hein. Pegar e venha, Jai. Filha da puta. Entra aí, pai. Entra aí. Vou cobrir esse filha da mãe. Tá levando o meu celular novo. Ué, mas não era de outra pessoa? É, agora era meu, né? Cadê esse cara? Eu não sei. Tá aqui, ó. Ô, vagabundo, devolve o telefone aí. É, foi teu pai. É que jogou, velho. Pega lá, pai. Não anda não. Deixa ele pegar aí o veículo. Dá essa porra aqui, meu irmão. Pega lá, vai lá, pai. Pegar. Filha da puta. Vem cá, pai. Vem cá, vem cá. Fala aí, Jai Zé. Fala aí, Jai Zé. Fala aí, Jai Zé. Fala aí, Jai Zé. Filha da puta. Mãe. Só porque eu tenho que ir no médico. Ah, vamos pro médico. Não, agora você vai pegar o telefone desse desgraçado aí. Pai, para isso aí. Pega essa porra desse telefone agora. Vem cá, filha da puta. Ele tá te fazendo de otário, pai. Deixa pra lá. Deixa. Entra aí. Olha a merda que a gente fez já. Quase que bate no nosso carro. Quer dizer, no meu. Ah, eu tanço aí na esquerda aí. Eu tanço ali na esquerda. Aqui? Passa por cima dele. Passa por cima dele, Bia. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Não, pai. Isso é errado. Acordo. Você até careta demais. Devolve o telefone do meu pai aí, rapá. Vem lá essa porra desse telefone. Pega esse telefone aí. Vai ser aqui. Eu mandei jogar. Tá mó abusado, hein, rapá. Claro, rapá. Tu não viu que o meu carro corre pra caramba, não? Vamos embora. Ai, é convencido ainda. Hum, convencido. Quer fazer uma rachinha? Vai embora. E esse teu carro escuroto aí? Não, ele entra no carro com o braço cruzado, tu viu? Parece maluco ele. É verdade. É. Parece uma ovelhinha do Minecraft, rapá. Tinha uma... Eu, hein? Escudo. Não sei nem pra onde ele foi. Ah, virou ali. Pai, depois a gente vai no médico, hein? Ele desceu aqui, né? Desceu. Tinha que perguntar ele onde vai ser o racho. Vamos seguir ele. Que trabuco, pai. Sossega, hein? Vai lá pra praia. Lá pra rua da praia. Iê! Não caga no meu carro, não, hein? Eu lá cago no chão, menina? Não inventa ideia, não. Tá dando... Bora, otário. Lá pra praia. Vou pegar ele lá naquele sinal que foi lá com o Vinícius. Que ele arrumou outro carro. Vai pra lá rapidinho. Vamos parar no sinal ali, ô? Vamos parar no sinal e de lá pro posto, hein? Caralho, a gente te deu essa volta toda pra nada. Não é, né? Antes tivesse ficado aqui, mas o cara tá querendo arrumar ideia com nós. O cara tinha que ser preto mesmo. Pai, para com isso. Quê? Racista. Para com isso. Né, 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 né. Volta o carro pra trás aí, ô vacilão. Até o posto, hein? Quando o sinal abrir, tá ligado? Beleza. Abusado. Só porque pegou o telefone do meu pai. Por que você tacou o telefone no carro dele também, pai? Quê? Por que você tinha tacado o telefone no carro dele? Não era pra tacar nada. Sim. Pega lá, pai. Meu Deus, mano. Ai! Abriu! Caraca! Peraí! Mano, deixei meu pai pra trás. Olha a merda. Caraca, e agora? Né, meu filho? Eu vou te pegar, tu vai ver. Nossa senhora! Tá rápido pra caraca. Nossa! Calma que tem que diminuir na curva. Vai, Nitro. Vai, sei lá, o que esse carro tem. Que ele tá rápido pra caramba. Vai, vai, vai. Tô perdendo velocidade que eu tô passando esse track aqui que fica tremendo tudo. Girou o carro ainda, cabeção. Olha só. Meu Deus, mano. Mas eu não vou parar, não. Ele que se é, fi. Pô, esse carro tá estralando também nele. Pô, com o garoto mexer lá. Vou até levar pro Picudo arrumar esse carro aqui, que não é possível. Olha a velocidade que ele tá... Não consigo nem ver. Não gira, não. Vai que o posto tá... Ih, tem que buscar meu pai agora. Já cheguei, só diminuir. Ui! Nossa, mané. Vai, que porra é essa aqui? Ué? Ué? Que, que, que... Ganhei, otário. Eita, otário. Tá arrumando ideia com esse teu carro aí? Teve sorte. Teve sorte. Pô, ainda consegui te alcançar, rapá. Tu tá doido? Ainda consegui te pegar. Ah, então vamos outro dia de novo. Tá loucão? Ei, fechou, então. Tá perdendo a noção do perigo? E vê se tu troca essa roupa, rapá. Um calor desse você com esse casaco escroto? Velho desse tamanho, com esse all-star aí? Vagabundo. Vagabundo. Como é que tu chegou aqui, pai? É o preto aqui, ó. Eu, hein? O cara é branco? É meu nome, eu. Não, o carro, idiota. Ah, tá. Esse é preto. É, mas eu tinha te deixado lá, eu tava indo te buscar. Quer marcar o... Pra quando? O outro racha? Pra eu te estourar de novo? O que quiser. Otário. Me dá teu número aí. Ah, não. Pega no meu carro. Ué, eu não. Não vou entrar no teu carro. Vai que você quer me sequestrar aí. Bem. Eu não. Sai fora, rapá. Ô, meu irmão. Eu moro ali na praia. Qualquer coisa a gente se encontra, seu... Pai, pega esse telefone aqui agora. Pega aqui. Pai, ele vai embora com teu telefone, pai. Não, esse é o meu. Ah, e deixou meu telefone no chão aqui ainda. Ah, cacete. Obrigada, moço, por ter trago o meu pai. Vamos, pai. Vamos no médico logo. Que médico? Vamos embora. Falou, Xandão. Falou, pretinho. Pelo menos eu ganhei, né? O cara achando que ia ganhar de mim. Nossa, esse carro aqui corre pra caramba, rapá. Eu só tenho medo de acelerar ele, igual a moto. Que isso? Peidei. Nossa senhora. Sua bunda tá podra, então, meu filho. Parte pra cidade, porque antes que a gente chegue lá, o médico já não esteja mais lá e não consiga fazer a consulta. Parece maluca, assim, meu pai, sabia? Tá doido. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti